Fala galera, tudo bem com vocês? Olá! Ó, vou falar uma coisa. Eu amo transformar as dúvidas de vocês em vídeo, porque muitas pessoas acabam tendo a mesma dúvida. E muita gente me pergunta, Johnny, qual a semelhança, qual a diferença entre o egoíste da Chanel e o plátino egoíste? Compensa ter os dois? O aroma é parecido? Qual você gosta mais? Qual você acha que é o melhor? Qual é isso? Qual é aquilo? Galera, eu já tenho as resenhas desses perfumes e eu vou fazer assim, vou colocar aqui nos cards pra vocês a resenha do egoíste e também vou pôr nos cards a resenha do plátino egoíste. Lá eu falo muito mais detalhado sobre fixação, projeção, clima, local, que é muito bom pra utilizar esses perfumes, coisas do tipo pra esse vídeo não ficar longo. A intenção aqui não é fazer uma resenha comparativa, até porque já tem a resenha dos dois. Então, é claro que eu quero que vocês assistam essas duas resenhas, né? Então, bora assistir. Mas esse vídeo eu vou responder as perguntas mais frequentes sobre os aromas desses perfumes, ok? Então, meus amigos, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like pra dar uma moral pro nosso canal, se o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito e ama perfumes, inscreva-se e já clique no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba Joni Togneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanha as minhas loucuradas de quebra, eu faço sorteios por lá, tá tendo sorteios, bora participar. Então, vamos lá. Primeira pergunta que o povo fala. Joni, são parecidos, né, em questão de aroma, o egoíste ou o plátino egoíste, né? Galera, em questão de aroma, eles não têm nada a ver, assim, nada a ver. É como se um fosse o sul e o outro fosse o norte. É o oposto, não tem nada, nada. São dois perfumes completamente diferentes um dos outros. Eu acho que a única semelhança, tem alguma semelhança? Sim, os frascos são parecidos. As semelhanças só estão nos frascos, no formato dos frascos. E que ambos são da Chanel, ambos são masculinos e ambos têm um nome egoíste neles, tá? E que ambos são o de toalete. Agora, fora isso, nada, não tem nada um com o outro. Então, assim, agora respondendo outra pergunta. Qual você gosta mais? Eu acabo curtindo mais o egoíste, porque eu gosto muito desse aroma que ele tem de sândalo misturado com canela, rosas, tabaco. Então, eu gosto muito desse, porque esse perfume é muito mais sensual, em minha opinião, mais envolvente. Ele é assim, tá? E ele é mais marcante do que esse aqui também. Ele também tem uma fixação maior do que essa. Mas isso daí, ó, tá aqui, ó, nas resenhas. E eu vou falar pra vocês. O que eu gosto mais mesmo desse perfume em relação a esse é o aroma. Mas confesso que quando eu conheci, eu gostava mais desse perfume. Por quê? Geralmente, quem gosta de perfumes mais frescos, vou dizer assim, esse daqui, ele acaba sendo melhor. Ele tem um toque metalizado, um toque fresco, bem gostoso. Sabe? Daquela lavanda francesa provençal que eu falo, bem aromática, com um toque de gerânio também, que deixa aromático. E também alecrim. Então, se você gosta de um perfume aromático, esse daqui, ele é bem aromático. Como eu falo, ele é gelado, metalizado, coisa do tipo. Ele também tem um toque amadeirado, tá, gente? No fundo. Mas esse daqui vai mais pra área especiada, amadeirada, animálica, coisa do tipo. Então, galera, pra quem gosta de perfumes mais quentes, esse daqui. Pra quem gosta de perfumes mais, eu diria, gelados, com um toque mais refrescante, é esse daqui. E, né, qual que é melhor? Isso daí é o que eu falei. Vai depender muito do gosto pessoal de cada um. É claro que esse aqui tem um desempenho melhor do que esse. Até porque esse daqui é um perfume mais carregado. Então, em desempenho, né, fixação e projeção, esse ganha. Agora, em versatilidade, esse aqui ganha. Então, isso daí, né, qual é o melhor, qual é o pior, vai depender muito dos gostos da galera. Então, aí, tirando, né, as dúvidas que vocês me perguntam, tá basicamente isso daí. Aí vocês me perguntam, Johnny, compensa ter os dois? Se você gosta do aroma dos dois, compensa, porque o aroma não tem nada a ver. Agora, a gente sabe que Chanel tá um pouquinho carinho, tá? Eu sei que muitas pessoas me pedem aí pra indicar vendedores de perfumes importados, originais. Tipo, eu indico o Michael Vigarani, que eu vou colocar na descrição do vídeo, né? Ele vende perfumes importados, originais, ninguém pra todo o Brasil. Mas, mesmo assim, os perfumes da Chanel tá aí, beirando seus 500, 600 reais. Tem muito show a opção dos Decans, que são as amostrinhas de perfumes, né? Perfumes fracionados. Eu sempre indico a Perfume Shopping e a Guido Decans. Com o cupom que tá na tela aí, ó, desconto. Vocês ganham 5% de desconto nas compras dos Decans. E eles enviam pra todo o Brasil, porque muita gente pergunta. Johnny, me indica vendedor de Decans. Tô indicando. Eu sempre indico. E o povo continua pedindo. Tá aí, vou deixar o contato de todos esses vendedores. E vale a pena, né? Quem quer assim, ah, Johnny, eu não quero investir nesses dois frascos. Eu vou pegar e vou comprar um Decans. Então, fica mais ou menos nesse quesito, tá bom, gente? Então, é basicamente isso as dúvidas que as pessoas têm. Então, em minha opinião, em meu gosto pessoal e baseado nessas coisas de fixação e projeção, coisas do tipo, o Egoiste, ele leva a melhor sobre o Platinum Egoiste, tá bom? Então, tá aí, né? Eu diria que esse aqui ganha mais do que esse. Mas eu nunca desmereço esse perfume, porque ele é um perfumão. É um Chanel, né? Então, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acham desses dois perfumes. Gostam deles ou não. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo. Valeu, galera!